Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química orgânica. Esse aqui é um exercício de nomenclatura de compostos oxigenados. Deu nome oficial para o álcool a seguir. A gente sabe que temos aqui uma estrutura onde contém um álcool, porque existe esse grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. E esse átomo de carbono que está ligado a hidroxila, tá bom? Então, como que a gente dá o nome a essa estrutura? A primeira coisa que você tem que saber é que quando você tem uma função orgânica, como no caso o álcool, ela tem a prioridade sobre as insaturações. Então, aqui nem teria problema, pois a insaturação está bem no meio. Ela está no meio da estrutura carbônica, onde eu tenho quatro átomos de carbonos. Só que quando você tem uma função orgânica, você sempre tem que começar a contar os carbonos pelo lado mais próximo dessa função. Temos quatro átomos de carbonos. E aí você tem que conhecer algumas coisas sobre os prefixos. Para você dar nome para estruturas orgânicas, você tem que saber que sempre que você tiver um carbono, ou dois carbonos, três, quatro, você tem algum nome que você vai dar para esses prefixos, para essas quantidades de carbono. Quando você tem um carbono na sua estrutura, você chama o prefixo de match. Quando você tem dois carbonos de et, três carbonos é a palavra prop que é utilizada, com quatro carbonos a palavra boot. Como nós temos quatro carbonos, então você vai escrever a palavra boot primeiro. Esse é sempre o prefixo que você coloca primeiro. Agora, depois do prefixo, você vai colocar a localização da sua dupla ligação. Ela está entre o carbono de número dois e o carbono de número três. Como o carbono de menor numeração é o número dois, você vai localizar a dupla no carbono de menor numeração. Você vai dizer que ela está no carbono dois. Sempre que tem uma ligação, só tem ligações simples, você vai utilizar a palavra an. Quando você tem uma dupla, você usa a palavra em. E quando tem uma tripla, a palavra in. Nesse caso, que a gente tem uma dupla, nem an, nem in. A gente vai utilizar a palavra em. E a localização da palavra em no carbono dois, que é o de menor numeração. Tá bom? Então, nós temos um boot dois em. E aonde está localizado o nosso álcool? Eu poderia só colocar a ol aqui no final, porque a terminação para álcool é ol. Não, você não pode. Você tem que localizar e dizer que esse álcool está localizado no carbono de número um. Então, o nome da estrutura é boot dois em um all. Tá bom? E esse é o nome que a gente dá para essa estrutura. É bem tranquilo, né, pessoal? Eu sei que se você caiu de paraquedas e essa é a primeira aula que você está vendo sobre nomenclatura, então você pode estar achando um pouco complexo. Mas se você já assistiu outras aulas aqui do canal, nessa playlist de Química Orgânica, então você vai ver que esses vídeos, essas resoluções das questões onde a gente vai fazer a nomenclatura, uma atrás da outra, você vai pegando o jeito até que você olha e fala poxa, isso é bem tranquilo. Não é uma matéria tão complexa assim. Bom, pessoal, terminamos por aqui mais uma videoaula de Química. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço! A gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!